É realmente pra ela não abrir, gente, porque se ela abrir o olho agora, o que vai acontecer? Essa minha melequinha que eu estou criando aqui, né, essa minha pastinha, o que tá acontecendo com ela? Ela não secou ainda, então para que ela seque e tenha um resultado legal, a Máquio, né, o seu cliente, você precisa ficar com o olho fechadinho, senão vai craquelar tudo e não vai ficar com o resultado legal, tá? Então você vai pegando, vai colocando ela aqui, ó, e vamos deixando tudo bem esfumadinho, tá? Sempre que eu falar pra vocês deixar tudo bem esfumadinho, é literalmente pra vocês deixarem tudo bem esfumadinho. Começa aplicando no centro e o restante que ficar no pincel, você vai dando batidinha nas extremidades, tá? O restante que ficar no pincel, você vai dando batidinhas nas extremidades.